Música Olá pessoal, beleza? Aqui quem está falando é Castela Games Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal aí Agradeço também a todos os inscritos e quem acompanha o meu canal Dessa vez estamos aqui de volta com o grande lançamento aí do Creed 2 Esse game fabuloso aí, dessa vez, conta com vários carros de diferentes modelos galera Incluindo aí o velho clássico Mustang 429, hein? E dessa vez, além dos gráficos fodásticos, o game também conta com a sensação de fumaça e poeira na pista Pessoal, usando os filtros balanceados E os carros serão divididos entre várias classes diferentes Em vez de estarem limitados apenas da categoria que pertenciam no mundo real galera Então, vamos aí curtir esse jogo, esse grande jogo aí, Creed 2 Que é uma grande simulação realista e diversão mais casual que tem galera Então, vamos lá galera Vamos aproveitar aí e curtir essa emoção junto comigo E aí Abertura Abertura Olha colega, esta é a chance que você estava esperando Mostra serviço na pista e as coisas podem começar a acontecer pra gente Boa sorte Alguém rodou, logo aí na sua frente Última volta, você está em segundo, ainda dá O público está pirando com esta corrida Continue assim Foi, foi demais Está todo mundo delirando aqui Eu perdi até a conta de quantas câmeras estavam apontadas pra você Esse resultado vai colocar a gente no mapa Espera só pra ver Nossa, é em terceira ele fazendo festa, galera Como é que pode? Vamos acompanhar ele Eu vejo que seus vídeos estão dando o que falar nas redes sociais de corrida Você já tem até alguns admiradores Eu estou procurando um piloto em boa fase pra me ajudar a dar o próximo passo do meu projeto Eu tenho uma proposta Até no Facebook, galera Minha galera dá um like Nossa, o jogo é perfeito Eu recebi a pista do Indianapolis Speedway pra você andar hoje Aproveite, treino bastante e pense na minha proposta A gente se fala daqui a alguns dias Vamos ver aqui o treinamento Como é que vai ser Aê galera Aproveitando a oportunidade aí Curta também minha página no Facebook Castela Games Vamos começar o treinozinho aí Estou um pouco gripado aqui Eu disse que a última corrida ia atrair interesse Já ouviu falar de Patrick Callahan? Bom, é por causa dele que a gente está aqui Ele teve uma bela ideia de criar uma série mundial de corridas Que vai conquistar o planeta Nas palavras dele Hoje vamos fazer um teste sem pressão Vamos mostrar pra ele que você é fera Use a primeira volta pra aprender o traçado antes de acelerar Beleza? Depois dessa descida que vai pra esquerda Você tem uma curva difícil também pra esquerda Jogue o carro pra direita E fique de olho nas placas de frenagem Elas vão ajudar Diminua um pouco a velocidade E fique de olho nas placas pra não perder a curva Beleza? Vamos derrapar um pouco Ganhe velocidade Pise de leve no freio E vire com vontade na próxima curva Continue virando E sinta a traseira escapando Daí você vai precisar acelerar de novo Pra completar a manobra Tudo bem Em uma competição você não vai marcar pontos se bater Temos bastante tempo pra treinar derrapadas hoje Não desanime As próximas curvas depois da ponte são mais fechadas Não tenha medo de levantar um pouco o pé se precisar Muito bom Continue assim Beleza? Bem baixo agora pra entrar na reta de chegada Cara foi impressionante de verdade Depois disso certeza que o Patrick vai falar com a gente Se você quiser voltar pra garagem não tem problema Ou então pode ficar na pista e treinar mais um pouco Fica à vontade amigão Então galera vamos pra o que importa Vamos aqui A primeira corrida aí Vamos ver se eu vou me dar bem nessa Os carros são demais galera Cada carro meu amigo Vou contar com você A ideia é a seguinte Eu quero criar um campeonato mundial A World Series of Racing Já pensou? Os pilotos de alta velocidade dos Estados Unidos Os pilotos de técnica sofisticada da Europa E os reis da derrapagem da Ásia Todos competindo juntos pelo título de piloto número 1 do mundo É aí que você entra Para divulgar o nosso nome por aí Eu arrumei uma vaga pra você competir com alguns dos melhores clubes de corrida Aqui dos Estados Unidos Só precisamos ganhar o interesse dos fãs de velocidade E convencer alguns desses pilotos a participar Daí poderemos organizar nossos próprios eventos Eu só preciso dos seus dados para os meus funcionários colocarem nos contratos Estou com um bom pressentimento Vamos fazer acontecer E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.